Salve, salve rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Catazinha aqui, bora dicas para a Sul-Americana aí no Rei do Pitaco, são três jogos para a gente analisar, então vem comigo, assiste esse vídeo aí até o final, e se você gostar, é claro, do nosso conteúdo, deixe seu like, se inscreve para mais dicas, tamo junto, bora lá! Então vem comigo, bora lá, vídeo muito rápido aqui hoje, então fica até o final aí, já deixa seu like, já comenta aqui embaixo qual time que você vai montar, quem que você acha que vai imitar aí, quais os times que vão avançar a próxima fase aí da Copa Sul-Americana, lembrando que são os jogos de volta do playoff aí. A gente tem ali, às 19h, abrindo a rodada aí, América Mineiro contra Colo-Colo, o primeiro jogo foi 2x1, né, que ele gol salvador ali no último minuto do América, deixa o América ainda em condições de conseguir reverter aí essa derrota e conseguir se classificar a próxima fase, lembrando que o América jogou no último final de semana aí, pela Copa do Brasil, acabou sendo eliminado pelo Corinthians, que por coincidência também está aí jogando esses jogos dos playoffs da Sul-Americana. Próximo jogo ali, às 21h, tá? Lembrando que o primeiro jogo a gente tem as escalações, já dos dois últimos jogos ali a gente não vai ter as escalações, pode ser que o Rei Pitaco abra uma sala somente com esses dois jogos aí, então fica atento pra você não perder nada. Então, complementando aqui, às 21h, a gente tem Estudiantes da Argentina contra Barcelona de Guayaquil aí. O Estudiantes perdeu o primeiro jogo aí por 2x1 e tenta reverter o mesmo resultado ali que o América fez fora de casa, tá? Estudiantes vai jogar em casa com o apoio do seu torcedor ali no campeonato argentino, na última rodada acabou perdendo por River Plate, né? River Plate foi campeão, claro, é mais time, mas aqui é outra situação, é Copa Sul-Americana, jogo decisivo, jogando dentro de casa com o apoio do seu torcedor, tem tudo aí pra ir bem e quem sabe até segurar o SG e vencer esse jogo diante do Barcelona. Barcelona, lembrando que o Barcelona é um time chato ali, né? Já veio aqui dentro do Brasil, né? Jogou ali a primeira fase da Copa Libertadores, fez gol no Palmeiras, por exemplo, né? E agora está jogando aí os playoffs, então é um jogo super equilibrado, quem sabe um jogo ali pra ambos marcarem. E fechando aí na rodada, às 21h30, meia horinha depois aí desse segundo jogo, a gente tem o Universitário do Peru contra Corinthians, né? O Corinthians venceu o primeiro jogo dentro de casa com o gol salvador ali nos últimos minutos, né? Do Felipe Augusto e agora tem a chance, pelo menos, empatar fora de casa. Já tá bom pro Corinthians aí conseguiria a classificação, no entanto, vai enfrentar uma equipe muito forte jogando dentro de casa, né? Com o apoio do seu torcedor, estádio lotado, os ingressos já tinham se esgotados aí até antes ali do primeiro jogo, né? Que teve semana passada, então vai ser um jogo duríssimo aí. O Corinthians mandou a equipe bem alternativa ali, mas a novidade aí é que vai ter Roger Guedes entre os relacionados, tá bom? A nova contratação do Timão e Matias Rojas está fora, né? Renato Augusto também. Alguns jogadores ali do time principal estão fora aí desse jogo, então presta atenção, beleza? Então são três jogos, apostar em todos os SG's ali, apostar bastante do meio pra frente, fazer as suas mesclas, principalmente se você tiver mais banco. Se tiver menos banco, joga as ligas econômicas, que é o meio mais fácil aí, ou então a liga dobronada pra você ser lucrativo, beleza? Então bora lá montar os nossos times, mas antes queria pedir pra vocês nos seguirem aí nas redes sociais, qualquer rede social que você buscar por arroba catazin, você vai nos encontrar, tá? E também vou deixar os links na descrição desse vídeo, é só ir lá e nos seguir. Olha só, galera, tô falando aqui do nosso plano de sócio, vem falando já há várias rodadas aí, a gente tá mitando o nosso time aí do canal. Tá um dos melhores ali do Brasil, né? Quando o assunto é cartola. Então segue a gente, e não só cartola, rei do pitaco também, né? Teve sócio ontem aí, faturando bastante lá no rei do pitaco, ficou na primeira colocação ali na sala do argentino, tem dicas pra argentino também, tem liga, tem liga mexicana também, que a gente traz dicas. E pra vários outros campeonatos, brasileirão, né? Série B, sul-americana, libertadores. Então se você quiser mais dicas ainda do que eu já trago aqui nos nossos vídeos, vai lá pro nosso plano de sócio, primeiro link da descrição, tá? Ó, nosso plano de sócio tá aí, ó, os links aqui na descrição, você vai acessar e vai ter acesso a essa página aqui, ó. Plano mensal por R$29,90, né? A primeira opção ali que você pode tá contratando. E tem o plano anual ali por R$89,90, você contrata agora e fica até o final da temporada, lembrando que tem cartola e rei do pitaco. Alguns planos ali que a maioria oferece aí no mercado, né? É uma coisa separada da outra, não. Aqui é tudo junto, né? Por um preço bem bacana aí. E no anual você fica até o final do ano, hein? Várias dicas pra vários campeonatos. Vem realmente ser lucrativo, porque tem muita coisa bacana pra você. Só clicar no primeiro link da descrição. Então vamos lá, galera. Olha só. Aqui hoje, esse material aqui, inclusive, é lá do nosso plano de sócio. Tem muito mais coisa aí pra baixo, tem muito mais informação, né? Aonde que pode ter pênalti ali. Deixa eu só aumentar um pouquinho. Vamos lá. América Mineiro é favorito dentro de casa, tem grande chance de fazer gol. Estudiar esse favorito dentro de casa, tem grande chance de fazer gol. Melhor SG ali é o do América. O Universitário também tem um bom SG contra o Corinthians. O Corinthians jogando fora de casa. Aí já fica um time um pouco mais limitado ali, apesar do Corinthians vir de três vitórias consecutivas. O time melhorou um pouco de produção, mas vai com a equipe bem alternativa ali, com algumas peças titulares e outras que são reservas ali e alguns garotos da base. Então tome cuidado aí com esse Corinthians. O Corinthians deve jogar ali pra tentar segurar o resultado, pra tentar sentar na vantagem do empate, principalmente. E se tiver um contra-ataque ali e conseguir marcar um gol, mata o jogo. O América tem que ir pra cima, tem que tentar fazer gols. Então eu vou apostar mais aqui no ataque do América. Do Estudiantes também tem que ir pra cima tentar fazer gols. E pode acabar tomando gols ali, né? Nesse ímpeto de tentar fazer o resultado, tá? Quem não precisa fazer o resultado aqui é o Corinthians. Assim como o Colo Colo e o Barcelona também, que estão na vantagem, né? Desses outros times. Ou seja, os times que jogam fora de casa, essa rodada estão todos com a vantagem. Os outros que jogam em casa precisam correr atrás do resultado. É o caso do América, Estudiantes e Universitário. Ataque, defesa do outro lado. Claro que a gente sabe que as melhores defesas são as que jogam em casa, mas eu creio que os outros também vão ser exigidos. É isso, galera. Então, ó, se você quiser ter acesso a todo esse conteúdo, times prontos, análise estatística, áudioanálise e muito mais. Primeiro o link da descrição. É só clicar e vir aí ou então nos perguntar e ir nas redes sociais tirar suas dúvidas, beleza? Super Top 3.bet é a nossa casa de apostas, né? Vai lá e faz sua aposta. Vou deixar o link aqui na descrição pra você se cadastrar lá. Se cadastrando você tem acesso infinidade aí de vantagens aí na Super Top 3.bet, tá? Super ódio exclusivas, cashback, né? Pra que você faz as suas apostas recorrentemente. Tem ali sorteios semanais também e tem o primeiro depósito que você fizer lá na Super Top 3.bet é dobrado. Fez um depósito de 100 ganha 200, fez um de 50 ganha 100 e assim por diante, beleza? Então vem com a gente, tamo junto. Bora lá montar o nosso time. Então bora lá, já estamos aqui no nosso aplicativo do Rede Pitaca e bora montar o nosso time, tá? Lembrando que tem os nossos grupos do WhatsApp e do Telegram também aí, todos grátis na descrição desse vídeo. Se você quiser entrar no plano VIP, o primeiro link do qual eu te mostrei aí, beleza? Então vamos lá galera, vamos de Copa Sul-Americana. Hoje eu vou pegar aqui uma Liga da Assistência. Lembrando que a Liga da Assistência você pode entrar com apenas um time, então tem que arriscar um pouco mais. Se você for jogar a Liga dos Campeões ali, você pode entrar com mais times, pode fechar vários SG's. E as Ligas Econômicas é aquele negócio, né? Você pode também fechar vários SG's ali, né? Não precisa arriscar tanto. É uma Liga menos concorrida, você vai concorrer com menos gente. Agora a Liga Maior lá, né? Você tem que ser ousado, você tem que arriscar um pouco mais, beleza? Então é isso galera, vamos lá. Eu gosto muito do SG do Corinthians. Esse América aí nos últimos jogos tomou muitos gols, né? É um time que tem tomado muitos gols. Pega ali os últimos jogos do Brasileirão, da Copa do Brasil. O time realmente tem deixado a desejar. Quando o assunto é defensivo, né? O time do Colo-Colo deve se defender. Mas esse time jogando em casa, o time do América é bem perigoso. Deve com a equipe bem alternativa também. Não sei até que ponto esses jogadores podem entrar ali os titulares. Porque o time precisa buscar o resultado. O time que está realmente numa situação bem ruim. E o Corinthians vai ter que segurar o resultado fora de casa. O time do Universitário vai atacar bastante. Mas não é um time que tem tanta qualidade assim também, tá? Eu gosto também muito do SG ali do Independente. Mas é um time que eu custo também acreditar bastante. Então eu vou fazer mais uma vez, conforme foi semana passada, vamos aqui de SG do Corinthians. Jogando fora de casa. É óbvio que você tem que apostar ali em mais SGs, né? Aposto em mais SG. Opa, foi um técnico diferente aqui. Cadê? Vamos botar o Vandeleiro Luxemburgo. Fechamos assim. E aí do meio pra frente, gosto bastante do Andy Polo. Um ótimo nome ali, né? Um cara que pode fazer uma pontuação básica, né? Tem recorrência. Rodrigo Urenha, né? Apesar de ter tomado amarelo na rodada passada. O Addison, muita velocidade. É um cara que tem jogado pouco. Às vezes sai cedo. Mateuzinho, velocidade também, né? Pra jogar pelos lados. O Alê tem sido um cara ali que de vez em quando aparece ali na frente pra salvar o time do América, né? Mas não deixa de ser volante. Jenner Coroso, gosto bastante. Um cara que tem pontuado bastante por média básica. Tomou o cartão amarelo na rodada passada, mesmo assim foi bem. César Fuentes, outro volante aqui. Eu falei desse camarada semana passada. Leonardo Gil, fica de olho. Ele é um meia que joga muito avançado, né? Um cara pra armar o jogo e foi bem demais, né? Jogou muita bola semana passada. O cara das bolas paradas ali fez 21 pontos, 2 gols aí. O Breno, né? Um cara de média básica também. Um jogador interessante. Juan Oliveira ganha a oportunidade. Na última rodada não tinha jogado. Fernando Zucchi e Jorge Sousa, né? A verdade é que a gente tem poucas opções de meia. A gente tem mais opções melhores aqui no ataque, né? Então o que eu vou fazer? Sebastião Ascaisibar. Vai jogar em casa, então vamos colocar ele. E eu vou de Leonardo Gil. Poderia ser o César Fuentes ali, né? Um volante muito bom. O Estevão Pavês, ele joga de lateral, tá, gente? Apesar dele estar de meia aqui, ele joga na lateral. Então, cara, vamos de Leonardo Gil, né? Esse América tem tomado gols. Poderia ser o Andy Polo, só que vai contra o SG do Corinthians. Vamos de Leonardo Gil. Na ataque não pode faltar alguém aqui do América, né? Gonçalo Mastriani fez gol aí na Copa do Brasil, né? Tem feito seus gols ali. Fidel Martínez. Adonis Preciado. O gol foi dele, né? Do Adonis Preciado ali do Barcelona. Pode ser uma boa. Filipe Augusto, né? Centravante aí do Corinthians. E tem ali, né? O Roger Guedes que tá em dúvida também, né? Pode ir pra jogo. Uma ótima alternativa. Ele está relacionado pro jogo ali, tá? Ué, cadê o homem? Sumiu! Cadê? Aqui, ó. Roger Guedes. Vou colocar, obviamente, Mauro Bozzelli que nem jogou no último jogo, né? Eu vou de Benjamin Hollis, né? Aqui do time do estudiante jogando aí de casa, precisando do resultado. Então, vai pra cima aí. Beleza? Então, fechamos dessa maneira. Vou colocar aqui... Deixa eu ver o Thompson. É um bom nome, tá? O jovem aí. Promessa do Colo-a-Colo. Mauro Bozzelli também. Rodrigo Varana. Não confiaria tanto o Carlos Palácio. Bate pênalti ali pelo Colo-a-Colo. Então, ótima alternativa também. Deixa eu ver aqui. Vou colocar o Andy Polo. Já tava pensando nele mesmo. Leonardo Godoy, que vai em casa. Deixa eu ver quem mais. Lançar o Dívia, né? Esse zagueiro me torrou a dela passada. Acabou fazendo uma ótima pontuação mesmo, perdendo o SG. Onde Matheus Pazinato tá pegando tudo aí. Então, fechamos assim. Esse é o nosso time, né? A nossa sugestão de time aí. Se você quiser montar com outro SG, é só mudar o SG ali, né? E claro, é uma rodada com apenas três jogos. Tem que arriscar, não tem jeito. Tá bom, galera? Tamo junto. Vou deixar o time na tela pra vocês aqui. Vamos pegar ele aqui, ó. Deixar aí na tela. Valeu, valeu. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe seu like. Se inscreve pra mais dicas. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.